Música Bom, então o primeiro passo pra você se tornar o Homem-Aranha é ser picado por uma aranha Pode ser um passo um pouco mais complicado, ainda mais se você tiver aracnofobia Então agora eu vou me aproximar aqui de um ninho de aranhas Como vocês podem ver aqui, tem uma viúva negra aqui, não sei se você consegue Mas é bem perigosa, ela é altamente modificada, então a gente vai se aproximar dela pra ver como é que funciona Ai meu Deus, eu acho que ela me picou, socorro, socorro, eu tô virando Homem-Aranha Então depois de algumas horas você vai sentir meio que uma febre E se você usa óculos, você não vai mais precisar do seu óculos e também você vai sentir algumas dores musculares Isso é bem normal, tá bom? Bem normal, a menos que você seja alérgico à aranha, aí você tá morrendo O que foi o caso do meu primo, ele era alérgico à aranha e tentou isso em casa Ele morreu, mas ele não sabia que era alérgico à aranha, então se você não sabe é uma boa hora pra descobrir Ou verifique antes, você que sabe Então agora entrando no segundo passo pra se tornar Homem-Aranha, você vai precisar de uma caneta preta de ponta fina de preferência Dois lápis de cor, vermelho e azul Uma folha de papel A4 branca Um tecido vermelho ou uma camiseta vermelho que você tiver em casa E uma tesoura pra recortar a nossa máscara que a gente vai desenhar em breve Então agora a gente vai começar aqui desenhando a fantasia do Homem-Aranha, beleza? Começar fazendo aqui a cabeça dele e depois a gente vai fazendo cor Façam tudo direitinho, tudo bonitinho Porque depois vocês vão acabar se complicando na hora de montar a fantasia Quando você achar que seu desenho tá 100% pronto Chegou a hora de pintar Então você vai pegar os lápis de cor que você escolheu E vai começar a colorir o seu desenho Alguns traços de vermelho, alguns traços de azul Você que escolhe, se quiser pintar de amarelo, de verde Escolhe aí, vai, vai, pode escolher Aí finalmente quando tiver tudo pintado Você vai pegar outra folha A4 E vai desenhar uma aranha nela Desenhe uma aranha que você possa recortar facilmente depois Depois que você recortar ela, você vai ter esse resultado aqui Um resultado bem bacana Aí é só você colar no seu tecido ou na sua camiseta vermelha Você que sabe Então a máscara é bem simples Você começa desenhando um redondo em outro papel A4 Não se esqueça de pintar a sua máscara Porque se você não pintar vai ficar uma coisa branca, uma coisa feia E você quer chamar atenção Porque você é o Homem-Aranha e você tem que salvar o mundo E aí depois que você recortar, você vai ter esse resultado aqui bem bacana Uma máscara muito maneira do Homem-Aranha E aí você já pode vestir a sua fantasia Brincar com ela, fazer o que você quiser A gente está indo agora para o terceiro passo para se tornar o Homem-Aranha Você vai precisar fazer a teia do Homem-Aranha Senão não tem sentido Você não vai conseguir se pendurar pelos prédios Você não vai parecer o Homem-Aranha E para fazer a teia dele é bem simples Você vai precisar de uma cenoura Dois ovos E vai botar eles na panela Se você ficar mexendo por meia hora Você vai ter essa consistência aqui É uma consistência mais branca E você vai botar ela numa forma Vai espalhar ela numa forma aqui Como a gente está fazendo Depois espalhada você vai levar ela para o fogão E vai deixar alguns minutos lá Quando você achar que está bom Você tira E aí você vai ter esse resultado aqui Você vai ter uma teia de aranha cinza Você pode ver que essa teia vai funcionar direitinho É só seguir o nosso tutorial, beleza? E de confiança E agora finalmente você chegou no último passo Para se tornar o Homem-Aranha Você precisa arrumar um emprego De preferência tem que ser fotógrafo Porque o Peter Parker é um fotógrafo Então é bom que você tenha uma câmera em mãos Uma câmera antiga Se você não tiver você pode usar o smartphone O celular, o que tiver que tenha câmera, beleza? Mas eu recomendo que seja uma câmera Aí você vai procurar algum emprego no jornal Que tenha a ver com fotografia E vai dizer que você vende fotos do Homem-Aranha Muita gente vai querer comprar Pode ter certeza, confia em mim Então foi isso pessoal Espero que vocês tenham entendido Como é o tutorial para se tornar o Homem-Aranha Bem simples, né? Se você quiser outro tutorial Comenta aqui embaixo Ah, quero o tutorial do Batman Quero o tutorial do Superman Comenta aí o que a gente vai fazer, beleza? E não se esquece de deixar o teu gostei aqui Compartilhar com os teus amigos E lembre-se Com grandes responsabilidades Vêm grandes poderes Não, pera É com grandes...